A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desmirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pegue seu pedido de desculpas e some A tentativa de ficar perto de mim você leva pra longe Me mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade e relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desmirar as noites que eu virei chorando se eu te aceitar Então pegue seu pedido de desculpas e some daqui A tentativa de ficar perto de mim você leva pra longe Me mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade e relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua Mulchis-Aus Renome de Pitu Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Não esprisa sem fazer alarde Vem pra Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Pode que elas gostem quando não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto X1 ao vivo, nós é bruto Pode, 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 coloca, coloca tudo Balançou, balançou Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter pitú É pra bater no paredão, vai A gominar é o Serra Grande Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Não esprisa sem fazer alarde Aqui com a Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Foda que elas gostam quando não tem piedade Então assim ó Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto Mas gosta quando fica escuro Pode, 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 bola, coloca tudo Atualizou de novo Vai safadão Vai safadão Uma, uma 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 Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua é sua, na minha Então vem Minha boca na sua é sua, na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua é sua, na minha Então vem Minha boca na sua é sua, na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o que eu posso soar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer o que eu posso soar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo Complica pra quê, meu filho? Eu já te falei Simplifique homem sempre Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na mim também A minha boca na sua, sua na mim também Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha também Minha boca na sua, sua na minha também Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer o que eu posso soar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor Fazer o que eu posso soar Se tu tá me querendo, então vem cá É forró que tu quer, Júnior Berg Tem pra mim, tem pra mim Tem pra mim, tem pra tu, viu, Diel A gente terminou E todo mundo sabe E todo mundo sabe, você foi espalhou Por toda a cidade Só faltou colocar no jornal Vou nadar de local Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Safadão Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando, perguntar pra suas amigas Inventando mentira, coisa feia Falou que o meu beijo é ruim e que eu não presto pra nada Não me ama, mas você apelou quando disse Que eu sou fraco na cama Quem tá pegando, não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando Tá elogiando, perguntar pra suas amigas Quem tá pegando, não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando Tá elogiando, perguntar pra suas amigas Quem tá pegando, não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando, não tá reclamando Tá elogiando, perguntar pra suas amigas Murilo, Rufi, safadão Coife, ô tonto Um oferecimento Pet Vip Pet dos Vipes Atualizou de novo, meu filho Família, sai do grau Coife, ô tonto Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Assim ó Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos É o safado, é o meu filho E não me dissimplifique Pra que tu complique, hein Vem pra simplifique Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Até o fim dos tempos Renome de Brinzanete Tô por aqui, viu Pronto, preparado e querendo Um piseiro Bem interessante Ela vem seduzente Menina malvada Rebola essa bunda Que candela rasa Me deixa maluco Louco de tesão Quando eu vejo ela assim, ó Então rebola menina Que eu já tô no clima Faz daquele jeito Que só você faz Sentando por cima Ela me alucina Me deixa com gostinho Te quero mais E vai sentando Vai, vai Que hoje eu quero mais E vai sentando Vem, vem Rebola neném E vai sentando Vai, vai Que hoje eu quero mais E vai sentando Vem, vem Rebola E vai sentando Vai, vai Que hoje eu quero mais E vai sentando Vem, vem Rebola neném E vai sentando Vai, vai Que hoje eu quero mais Tem pra mim Tem pra tu Tem que ter Tem que ter um piseiro Tem que ter uma pitua Brisonete levando o mundo até você, simplifique home center Ela vem seduzente, menina malvada Rebola essa bunda que candela rata Me deixa maluco, louco de tesão Quando eu vejo ela dançando assim ó Rebola menina que já todo clima Faz daquele jeito que só você faz Sentando por cima ela me alucina E pra me deixar com gosto e um dia quero mais E vai sentando vai, que hoje eu quero mais E vai sentando vem Rebola neném, vai sentando vai, vai Que hoje eu quero mais E vai sentando vem, vem Rebola neném, vai sentando vai, vai Que hoje eu quero mais Vai sentando vem, vem Rebola neném, vai sentando vai, vai Que hoje eu quero mais O ar do açafanão famoso, vida boa Ei, vida boa Trabalhar, meu filho O homem não pode ver um dia na agenda aberta que quer fechar um show Calma que 2024 eu vou relaxado Só projetos especiais Chama Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Ah, tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Eu vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Oh, pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu que demonstro, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta e você nem reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Camarão Amarão 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 Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado gosta e você nem reposta Eu vou começar a não prestar, ô prato me valorizar Olha que prato gosta mais de mim, vou passar a ser ruim Eu vou passar a ser ruim, prato me valorizar Ô prato gosta mais de mim, vou passar a ser ruim E a gente só vai dar certo assim Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter pito Não desliga não, tu tá me ouvindo, eu sei pela respiração Que situação, é muito humilhação Eu de novo aqui, me digando a atenção Meu coração, ele não me dá ouvido Prefere ficar contigo, do que ser feliz sozinho Então me pega de novo, vai, vai, vai Me ilude de novo, vai, vai, vai Me usa de novo, vai, vai, vai Me engana de novo, vai, vai, vai Então me pega de novo, eu disse, vai, vai Me ilude de novo, vai, vai, vai Me usa de novo, vai, vai, vai Me engana de novo, vai, vai, vai Não desliga não Tu tá me ouvindo Não sei pela respiração Que situação É muita humilhação Eu de novo aqui Me indicando atenção Meu coração Ele não me dá ouvidos Prefere ficar contigo Do que ser feliz sozinho Me pega de novo Vai, vai, vai Me ilude de novo Vai, vai, vai Me usa de novo Vai, vai, vai Me engana de novo Vai, vai, vai Pega o Guanabara e vem Vem, filha Bete Bip A Bete dos Bipes Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vem, filha Eu tô de olho no lance Tipo Hollywood Se controla a vida Se controla a vida Vem por cima Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vai, vai, filha Toma 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 Vem, filha Vem, filha Vem, filha Vem, filha Mano Mas ela se esqueceu Que tem vida Depois de um relacionamento E Quem tá bebendo Nem sempre bebe Porque ele tá sofrendo Vem se quem tá sofrendo faz isso Vem se quem tá chorando faz isso Vem se quem tá chorando faz isso Esse que fala mal tá na pior Ela não aceita que depois que eu terminei A minha vida sem ela tá bem melhor Se são Vê se quem tá sofrendo faz isso Vê se quem tá sofrendo faz isso Eis que fala mal pra dar pior Mas ela não aceita que depois que eu terminei A minha vida sem ela tá bem melhor Vê se quem tá sofrendo faz isso Safada Cariquilada Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter Vê se quem tá sofrendo faz isso E terminou comigo, eu não tô sopeirando E que toda vez que eu bebo Eu ligo pra ela chorando Que mais ela se esqueceu que tem vida depois do relacionamento E quem tá bebendo nem sempre bebe porque tá sofrendo Vê se quem tá sofrendo faz isso Vê se quem tá chorando faz isso E esse que fala mal pra dar pior Ela não aceita que depois que eu terminei A minha vida sem ela tá bem melhor Vê se quem tá sofrendo faz isso Todo domingo tem sorteio nacional cap Vida, demora não, pega o Guanabara e vem Ai, o oferecimento do Pet Vip A Pet dos TV Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danada que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danada que senta só pra bandido Ei mãe, ei, ei Moreninho, 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 safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Moreninho, safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai, senta e faz gostoso Ela quer sentar pro safadão que faz gostoso Senta, vai, senta e senta Vem, 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 vem Ela quer sentar pro safadão que faz gostoso Nacional Cup Com apenas 10 reais todo domingo você pode mudar de vida, hein Pega o Guanabara e vem, DJ Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danada que senta só pra bandido Ela quer sentar pra nós porque nós é envolvido Envolvido com as danada que senta só pra bandido Simplifiquei Moreninho, 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 safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro moreninho que faz gostoso Moreninho, safado, marrento, cheiroso Ela quer sentar pro moreninho, agora vem Vai, senta, vai, senta, vai, senta e faz gostoso Ela quer sentar Alô, Serra Grande Senta, vai, senta, vai, faz gostoso Ela quer sentar Tô com o salinho aí, vai Tô com o salinho aí, vai, senta, vai, senta, vai O playboy do mato chegou É o repertório pra Balação Brasil Vai Vai, safado, vai, safado Tá estourado na cidade Ele só anda com as gatas Onde ele chega Abre o bordo da mala Vai aumentando o sonho A galera não existe Paredão, desmantelo E banho de uísque Quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? O playboy do mato Olha, tá aí, tá estourado Ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O playboy do mato Olha, ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O Playboy! O Playboy! O Playboy do Mato chegou! Pulse Sound! Tá estourado na cidade, ele solta com as gata Onde ele chega, abre o porta-mala Vai aumentando o sonho e a galera não existe Paredão, desmantelo e banho de u Tá estourado na cidade, só anda com as gata Onde ele chega, abre o porta-mala Vai aumentando o sonho e a galera não existe Paredão, desmantelo e banho de uísque preparado Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O Playboy do Mato Ele tá estourado, ele tá estourado Eu disse o Playboy do Mato Ele tá estourado, ele tá estourado Quem chegou? Quem chegou? O Playboy do Mato Ele tá estourado, ele tá estourado O Playboy do Mato Brisa Net Serra Grande Coifio Tonto Açaí no Grau Tá tudo pro papai Saqueando meu amigo Joga a mão pra cima e grita Olha aqui, senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo Ela sabe que eu sou da raba, puxando o cabelo Tamo na vaguejada, novinha da capital Agora com raqueiro Ela tá passando mal Vai, senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro raqueiro Senta pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo Senta pro raqueiro Eu disse, senta pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo E senta pro raqueiro E senta pro raqueiro Aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxando o cabelo Ela sabe que eu sou da roça Matutu, mas ela gosta de pegada diferente Eu disse, senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo E senta pro vaqueiro, eu disse, senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Senta pro vaqueiro, aqui a pegada é bruta, é tapa na raba, puxar o cabelo Coifio adulto, água mineral, serra grande, camarão fisgo, pitum É nas vaquejadas, é no forró, tem que ter pra mim, tem que ter pra tu meu filho Ei, 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 fale isso aí galera, bati Bota a mão pra se ligar, ei, ei, ei Pulse Sound Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida É, que eu fico ligando pra tu querendo recaída Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida É, que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo, que eu não tô vendo Sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente Eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente Zero saudade da gente O meu parceiro safado não chega pra cá Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter Pito Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Cheguei Que eu fico ligando pra tu querendo recaída Oi vida, fiquei sabendo o que cê fala da minha vida Que eu sofro de dia, de noite, de noite, de dia Mas cadê esse choro que você tá vendo escorrendo, que eu não tô vendo o osso Sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente Sim, eu tô sofrendo, tô sofrendo diferente Porque tem boca na minha boca, corpo na minha cama e nada de você na minha mente Camarão, risco, o melhor do Brasil Rissanete Não complica não, simplifique home center Água mineral, Serra Grande Com covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosta de se enganar Todo domingo tem sorteio Nacional Cap Vida, demora não, pega o Guarabara e vem Porra de a minha tírica Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou voltar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me evitar Mais força de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais força do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais força de se enganar É o safadão e a boiadeira É o safadão e a boiadeira É o safadão e a boiadeira É o safadão e a safadão Camarão, risco! O melhor do Brasil! É o safadão e a boiadeira É o safadão e a safadão É o safadão e a safadão Se inscreva no canal 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 Bete VIP A Bete dos VIPs Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí